E aí pessoal, beleza? Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Indústria da Saúde Brasil e também Nutrição, Alimentos e Cia. E hoje eu quero falar com vocês sobre a vitamina B5, também conhecida como ácido pantotênico. O ácido pantotênico, ele é um cofator no metabolismo energético, principalmente da gordura. Isso mesmo, ou seja, para você fazer uma transição legal para queima de gordura, por exemplo, quando você está numa dieta cetogênica, o low carb, você faz a transição de queima de carboidratos, que é a glicose, para queima de gordura. Então a vitamina B5, ela é muito importante. Existem muitos alimentos que contém a vitamina B5, a maioria dos alimentos contém a vitamina B5. Mas existem muitas pessoas que têm problema no intestino, relacionados às bactérias do nosso intestino e também no estômago. E algumas pessoas têm algumas dificuldades de absorção de vitaminas, principalmente por uso de medicamentos e algumas outras coisas. Então é muito importante a vitamina B5. Não somente para isso, você vai ver comigo aqui que é muito importante na produção de melatonina, é muito importante na produção de acetilcolina, que é um neurotransmissor importantíssimo no nosso cérebro, principalmente para o sistema nervoso central, e também para o cortisol, que é o hormônio do estresse. O hormônio do estresse, se estiver muito alto, você tem problema, e se estiver muito baixo, você também tem problema. Nesse caso, por exemplo, quando você tem fadiga adrenal, você está com o cortisol bem baixo. E a vitamina B5, ela ajuda muito para quem tem problema com fadiga adrenal. Inclusive, as fórmulas usadas para fadiga adrenal, você coloca B5 em altas doses, juntamente também com vitamina C, que é muito importante no caso dos problemas de fadiga adrenal. O que acontece quando a pessoa tem baixa vitamina B5, ou se tem uma deficiência de vitamina B5, ou até mesmo uma falta, uma depressão, está muito baixo, a vitamina B5. Essa pessoa, ela tem estresse, o estresse gera, o próprio estresse, ele gera a depressão de vitamina B5, que é o caso, por exemplo, de pessoas muito estressadas quimicamente, fisicamente ou também psicologicamente, vai baixar a vitamina B5, e aí a pessoa chega até a fadiga adrenal por causa do estresse. Fadiga, por quê? Porque ela é muito importante para a questão também do sistema nervoso central e periférico. Nevralgias, o que é? É dores nos nervos, problemas nos nervos, tipo, por exemplo, você tem muitos problemas como neuropatias periféricas, né? Insônia, por que insônia para quem tem baixa de vitamina B5? Porque, como você viu ali, ela está no processo de produção de melatonina, e melatonina é importante para você dormir, então, por isso. Inflamação, no caso, por exemplo, dos problemas dos nervos, dos problemas do sistema nervoso central, e também outras inflamações que podem acontecer em vários lugares, em vários órgãos do nosso corpo. Por que eu coloquei vitamina D e bactérias? Porque as bactérias do nosso intestino, elas têm um papel fundamental na nossa saúde. Principalmente, por exemplo, no caso das bactérias boas do nosso intestino, na produção de serotonina, que é um neurotransmissor importantíssimo no nosso cérebro, tá? E a vitamina B5, ela está ligada a isso. Quem tem problemas com bactérias do intestino, ou seja, ele tem mais bactérias ruins do que bactérias boas, ele vai ter um problema sério também relacionado à vitamina B5, que é o ácido pantotênico. Então, é muito importante você consumir alimentos que tenham vitamina B5, ou até mesmo você suplementar o ácido pantotênico pra você se ver livre desses problemas ocasionados por falta desse nutriente, por falta dessa vitamina. Como você viu, nós temos muitos pontos importantes relacionados a vitaminas, a minerais, tá? E isso você pode aprender, ficar um expert, ficar treinado, bacana, muito bom, tendo esses conhecimentos mais profundos, esses conhecimentos que você não obtém em qualquer lugar. Você pode fazer um curso específico, um curso de naturopatia clínica, onde você vai aprender todos esses requisitos aqui e muito mais, conhecimentos incríveis. Inclusive, você vai aprender no curso de naturopatia clínica a saber interpretar exames de laboratório que podem chegar a sua clínica terapêutica trazida aí pelos seus clientes pacientes. Você vai aprender isso também. Além disso, você vai aprender também nesse curso a fazer exames de bioressonância. Isso mesmo, exames de bioressonância pra você ver aí como tá as vitaminas, os minerais, os oligoelementos aí no corpo, né, do seu cliente paciente. Além das matérias, das disciplinas que são de praxe do curso de naturopatia, que é fitoterapia, oligoterapia. Você vai aprender muitas disciplinas relacionadas ao curso de naturopatia. Dieta, você vai aprender sobre dietas. Muitas dietas estão dentro do plano da grade curricular do curso de naturopatia clínica. Por quê? Porque, como dizia Hipócrates, muitos milhares de anos atrás, que o nosso alimento seja o nosso remédio e que o nosso remédio seja o nosso alimento. A gente consegue consertar e prevenir doenças usando simplesmente a nossa alimentação. Se você souber usar uma alimentação correta, você vai resolver muitos problemas de saúde e você vai prevenir muitos problemas de saúde. Caso, por exemplo, da dieta cetogênica, que é muito interessante pra quem tem problemas relacionados à inflamação. O curso de naturopatia clínica, ele está nas modalidades extensão acadêmica e doutorado em naturopatia. Você que já é um terapeuta naturopata, você que já trabalha com terapias alternativas, você pode fazer o curso de doutorado em naturopatia. Você que tem o segundo grau, você pode fazer o curso de extensão acadêmica em naturopatia. O curso é totalmente online, são apenas dois anos. No final dos dois anos, você vai receber o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior e reconhecido pelo MEC. Então, se eu fosse você, eu não perdia o seu tempo. Inscreva-se já! Fale agora aqui no telefone que está embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai mostrar pra você o que você deve fazer pra começar já o seu curso e daqui a 24 meses você já vai estar aí com o seu certificado nas suas mãos. As aulas são totalmente online, aí do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone. Com certeza você estará investindo no seu currículo acadêmico, trazendo mais peso qualitativo para o seu currículo acadêmico.